Olá, meu nome é Hugo Ribeiro, eu sou o autor da obra que estará em exposição no Museu de Espinho, a partir do próximo sábado e até ao dia 30 do mês de outubro. Esta obra fala-nos de uma companhia de pesca que, devido aos graves problemas que a arte atravessa, foi extinta o ano passado, terminou e eu tenho o último registro do ano de operações da arte, ou seja, o último ano em que fizeram a safra, em que foram ao mar, em que partilharam tudo o que sabem e 19 anos de vida que eles pescavam juntos, perderam-se muitas coisas, perderam-se amizades, perderam-se ligação entre as pessoas e este trabalho fala disso, fala de uma equipa, fala de 15 pessoas, quando se juntavam às anobianos, ininterruptos, e que terminou o ano passado de uma forma abrupta, inesperada, que não contavam, mas chegou ao final. Convido-vos a visitarem, convido-vos a experienciarem a arte, porque acima de todo este projeto é fotográfico, mas é mais do que o fotográfico. Foi uma experiência minha que eu tento passar para o espectador, a dar a conhecer a beleza que isto tem e todas as ligações que as pessoas criam entre si. É muito isso, é um mundo de experiências, foi uma experiência para mim e tento passar para o espectador, no sentido de a arte é muito mais do que o simples facto de ir ao mar e trazer o peixe e puxar a rede, é mais a ligação e a união que as pessoas criam entre elas mesmas e é um bocado isso, o modo para visitar a exposição. Música Música